Você morando no céu é Sky Lago dos Patos, gente, esse empreendimento é incrível e você vai mudar em apenas 3 meses. Isso mesmo, eu sei que você não tá acreditando, mas é verdade porque é Sky, né? Gente, esse apartamento ele é imperdível, só uma promoção aqui incrível pra você e são dois tipos de apartamento, dois e três dormitórios, ambos com suíte, olha só, tem uma área de lazer incrível que é toda na cobertura, olha só que sensacional, vai dar pra você uma visão de 360 graus desse bairro que é lindo, inclusive você tá aí a 200 metros do Lago dos Patos, pra você que gosta de fazer aquela corrida de manhã, tá aqui pertinho. Você vai ter aqui, ó, academia, piscina, bar, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, tudo pra você. E agora vem a grande surpresa, você vai ter 60 mil reais de desconto, parece mentira, mas é verdade. E o melhor, não tem nada de valor de chave, aqui você vai mudar sem burocracia e o valor de entrada é apenas 35 mil reais, parcelados em 4 vezes. Gente, sem burocracia nenhuma, sem valor de chave, é Sky Lago dos Patos. Anota bem esse nome, porque as vendas são Sabiá Vendas e toda construção é a Sabiá. Que você conhece, você confia, é claro. Você morando no céu, o céu na terra é Sky. E agora anota o telefone do Televenas, 4215 0729 e venha conhecer aqui na rua Doutor Solon Fernandes, número 729. Você morando bem, você morando no céu, já tem nome, é Sky Lago dos Patos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.